Alô, alô, Vila Anglo! Rádio TV Mundo Novo Rádio TV Mundo Novo Rádio TV Mundo Rádio TV Mundo Rádio TV Mundo Rádio TV Mundo Oi, eu sou a Ariella e este é o podcast Você Tem Fome de Que? Essa primeira temporada é uma parceria entre o Projeto Comida e Cultura e o estúdio DEC do DOC. Convidamos vocês a ver e ouvir a entrevista completa no IGTV do Instagram arroba Projeto Comida e Cultura ou no canal do YouTube Comida e Cultura. Hoje quem conversa é a Anelisa Assunção. Comida e Cultura! Oi! Oi, tudo bom? Tudo bom, Arie? Tudo e você? Tudo bem, prazer, bom te ver. Eu começo sempre essas entrevistas perguntando pra pessoa um pouco sobre a trajetória pessoal dela, como é que ela chegou onde ela chegou, o que ela tá fazendo hoje e tal. E aí quando eu fui pensar na sua pauta eu falei, gente, mas eu acho que eu tenho que começar perguntando pra Anelisa assim, existiria possibilidade dela ser outra coisa se não uma compositora cantora? Porque eu não te vejo em nenhum outro lugar assim, te vejo tão encaixada nesse lugar, né? Ah, que massa, sim, eu acho que existiria. E acho que ainda existe, porque eu adoro isso, né? Eu encontrei, assim, dentro da minha, embora você não tenha feito essa pergunta pra mim, mas só pra construir, eu tive uma trajetória que ela não foi de busca, né? Ela foi de encontro, assim. Então eu comecei a trabalhar com música com meu pai, eu era muito jovem, tinha 17 anos, eu comecei a cantar com ele, porque eu tinha algum interesse sobre isso, mas ao mesmo tempo também era um pouco confusa a forma como eu organizava na minha cabeça, porque eu tinha 17 anos e acho que salvo poucas exceções, né? Uma pessoa de 17 anos, 18, não tem total discernimento, né? Do que ela quer fazer com o resto da vida. Então eu tinha muitas possibilidades, pensava em muitas coisas, mas eu gostava muito da ideia de trabalhar com música. Mas eu tinha uma resistência também, porque a referência que eu tinha de trabalho com música era o meu pai, era uma referência muito difícil. Eu tinha muito receio, porque eu tinha essa referência, né? Era uma referência que tinha muito sofrimento, tinha muita dificuldade, que era muito dura, era uma realidade muito dura. A gente vivia em condições muito simples, né? De pobreza mesmo, não de miséria, mas de pobreza, né? Uma classe da sociedade bem embaixo, sem nenhum bem, né? O meu pai nunca conquistou a compra de um imóvel, de um automóvel, viagens, né? O sustento era simplesmente acerca da sobrevivência. Então tudo isso me assustava um pouco, porque parecia que era uma condição. Do artista. E muitas vezes é, sim, uma condição do artista. Claro que tinha, né? Tem todo o reflexo de ele ter escolhido uma trajetória que não era alinhada com concessões no mercado, né? Então, e pagou o preço por isso, mas o valor, né? De ter escolhido essa trajetória, o valor moral, embora moral não seja uma palavra muito legal de se usar, mas, enfim, o que agrega de valor em ele ter conseguido se manter dentro de uma trajetória de verdade, de não corrompimentos, de não se vender, né? De não fazer qualquer coisa. Então, isso é muito grandioso. Mas eu só fui amadurecer essas reflexões mais adultas, né? Ali, naquele momento, aquilo ainda era muito simbólico pra mim. Trabalhar com arte era ter uma vida de sofrimento. Então, eu fui completamente atraída, mas ficava resistindo um pouco. Eu fazia milhares de poses, assim. Trabalhei muitas coisas ao mesmo tempo. E a música sempre ali. Eu escrevia, eu gostava de escrever. E fora que também tinha uma pressão, né? Eu tinha uma excelência como referência. Assim, eu não podia ser menos do que aquilo. Imagino que isso deve ser muito difícil, né? Nossa. Cara, então, isso tudo também é... Quando a gente amadurece, né? E elabora e cresce, entende. Então, eu entendi que eu era outra pessoa, que eu tinha outra forma a expressar, que eu poderia fazer música e trabalhar na televisão, que eu poderia não fazer concessões e seguir honrando essas verdades que são tão importantes hoje no mercado da música, né? Que o meu pai trouxe, que fez um grande movimento dentro do mercado, muitas pessoas. Hoje, todos os artistas brasileiros são independentes. As gravadoras se chamam de independentes, né? Eu sou uma gravadora independente. Então, o mercado foi totalmente transformado. Claro que não absolutamente por causa dele, mas com uma grande abertura de portões, sim. E ele, infelizmente, abriu quase que sozinho, né? Algumas pautas de direitos e de relações de mercado. Então, eu consigo honrar isso e trabalhar com outra coisa. A economia mudou, né? Eu acho que também tem isso, que é importante. Quando eu era na década de 80, que eu era criança, a gente vivia aquele período de ditadura, de pós-ditadura e inflação, né? Que hoje era... Um pacote de arroz era 50, amanhã era 200, depois de amanhã era 500. Então, né? Era uma outra realidade, né? Espero que a gente não esteja caminhando para uma coisa parecida, né? Atualmente. É, acho que aquela inflação que a gente vivia, que o preço mudava diariamente, assim, no mesmo dia, né? Da manhã para a noite, tipo, um momento absurdo de valores nos produtos. Acho que nesse lugar, eu não sei se a gente entra, mas a gente até vai fazer isso, sim. Estamos vendo uma carestia bem grande agora, né? Na alimentação. Exatamente. Mas espero que a gente não chegue... Não, a gente está podida. Muito. A gente está podida. Mas é isso, né? A gente... A economia mudou, não a essa que está aqui agora, mas enfim, eu atravessei tudo isso. Quando eu entrei no mercado de trabalho, mais profissionalmente, com carteira assinada, para hoje, mudou muito. Eu trabalhei 10 anos na cultura, eu me relacionei com a comunicação e tive essa universidade prática, porque eu nunca estudei, né? Eu sou autodidata de tudo que eu faço. E falo isso com um certo orgulho, mas também com um certo pesar, porque eu tive que... Foi difícil, assim, eu tive que trabalhar, e tenho até hoje, assim, trabalhar 4, 5 vezes mais para ter respeito sobre o conhecimento que eu tenho, porque ele não é acadêmico. Então, é muito difícil, assim, né? Com autodidata, eu acho, de qualquer classe de trabalho. E eu tenho muito respeito pela academia, até mesmo na área de humanas, muito respeito, acho importante, mas concordo com você. Tem um tradicionalismo que está um pouco ultrapassado. Eu queria falar do último disco, do Taurina, que tem muita relação com a comida. Eu queria saber como é que você chegou nesse lugar, assim, porque é que juntaram essas duas coisas? Como é que é o seu processo de compor, enfim, curiosidades de fãs? Cara, é muito engraçado, porque se você observar, em todos os meus discos, pelo menos uma música, tem algum elemento alimentar. Do primeiro ao Taurina. É que o Taurina tem mais, né? Acho que tem mais elementos. O Taurina, eu acho que eu também olhei um pouco mais para isso, mas eu comecei a observar, quando eu comecei a separar algumas músicas recém-compostas para compor o álbum, eu comecei a ver o que elas tinham em comum. Embora melodias muito diferentes, embora, assim, compostas em fases diferentes, todas tinham em comum e completamente sem querer. Eu não sentei e falei, vou fazer um disco usando elementos comida e sensoriais e tal, ingredientes e compor. Não. Depois que eu já tinha um monte de canções, inclusive até um pouco engraçado, porque muitas que ficaram fora do Taurina, que depois eu desenvolvi, enfim, estão aí em soltas. Ainda tem, todas têm. Elas todas têm esse elemento. E acho que foi uma fase, assim, mesmo, de composição, onde isso estava me chamando mais atenção, inconscientemente, eu acho. Você sabe que... E aí eu juntei. Desculpa te interromper, mas é porque eu fico pensando, assim, que você... Quando eu ouço, principalmente esse último disco, eu fico fazendo uma analogia, assim, entre... Você vai colocando as palavras na música, assim, formando imagens, do mesmo jeito que a gente vai colocando ingrediente na panela para formar um... Você sente essa... Aham, aham. Para mim, fica tão claro, assim, nesse último disco, principalmente, né? É, eu acho que compor... Eu já escrevi, inclusive, sobre isso. Eu acho que compor é como cozinhar, porque requer uma concentração, um pouco de concentração, um pouco de sensibilidade, um pouco de regra, um pouco de quebra de regra. Claro, né? O exercício de escrever, ele varia, assim. Eu posso começar com um verso, eu anoto muitas coisas em reuniões, por exemplo, as pessoas falam coisas super interessantes, às vezes, e eu anoto, porque é um início de ideia interessante para ser desenvolvido, enfim. Então, claro, tem todo um exercício à escrita, mas compor é isso, né? É o momento de poder conseguir estar com a frequência sensível, de observação e com a intuição, de certa forma, também pouco ativada, com prática, com técnica, com pesquisa. Tem hora que as palavras somem, precisa ler, precisa precisar. Tem horas que isso, uma palavra desperta uma vontade de investigação e dali acontece uma composição. É bem parecido com cozinhar, assim. Eu acho bem parecido. Queria te perguntar se você lembra quem te ensinou a comer, como é que foi a sua educação alimentar, essa sua relação com a comida, com certeza vem da sua infância, né? É, vem da minha infância, a minha mãe, minha avó, a mãe da minha mãe, a nona, né, italiana, ela veio para o Brasil pequena, mas a avó da minha mãe, né, a bisa, a nona, ela bem, bem italiana. E aí, você sabe também disso, né, a relação dos italianos com a comida, né, mande aqui ter fabene. Então, tinha essa coisa, da parte da minha mãe, eu morei em uma parte da minha avó com a gente, então, eu tinha quatro anos, mas eu me lembro muito dela, a mãe da minha mãe, me lembro muito dela cozinhar, eu me lembro de uma coisa que ela fazia para mim, que eu adorava, que era gema cozida com azeitona. Ela fazia uma saladinha assim, amassava a azeitona com a gema, com o de azeite, uma delícia. E eu, assim, ela morreu com quatro anos, ela me dava isso com três, e eu me lembro disso, me lembro de eu pedir para ela, vovó, faz para mim gema com azeitona. Então, tinha assim, era mais da parte da minha mãe, essa relação que tinha. E eu era uma criança que eu não gostava de comer. chata de comer, era chata, não gostava. Eu comia frutas, comia salada, mas eu comia muito pouco, eu comia muito rápido, eu queria brincar, eu não... Na minha infância, eu não tinha esse prazer. Meu prazer era bem de infância, era de doce, de... Você ainda é do açúcar, não? Eu não sou nada do açúcar. Eu não... Eu gosto de doce, claro, como aqui, mas assim, eu não sou aquela pessoa da sobremesa. A sobremesa, para mim, é uma laranja, que também é uma coisa, um hábito que eu aprendi com a minha mãe e com o meu pai, se todos os dias, depois do almoço, a gente pava uma laranja toda na mesa, porque tinha aquela coisa do feijão com a laranja, que fica com ferro, bom, e aquele conhecimento popular que a gente sabe que é verdade. E como eu era muito magrela e não comia, então eu estava sempre doente, eu tinha a Mia, e aí me fazia gemadas com ovo de pata, com leite condensado, eu lembro dessa gemada, eu amava, era biotome, leite condensado, canela e ovo de pata. Uma bomba! Uma bomba! Eu amava, amava. E ela fazia de tudo, assim, para eu comer, e era completamente diferente com a Serena, que sempre teve muito prazer com a comida. Sempre não, acho que também, essa coisa de criança, tem suas fases e tudo, mas a gente não tinha um super repertório alimentar, porque a gente tinha uma condição de vida simples e que era maravilhoso na verdade, porque era muito mais natural, fresco e uma relação muito menos carne, porque a carne era muito cara, então era, às vezes, que tinha uma carne e era sempre uma carne de segunda. Então eu aprendi muita coisa com a minha mãe, outro dia eu estava falando que hora desse Brasil, o osso buco, virou uma cara sofisticada. Gente, né? É uma loucura. Isso, que loucura, assim, a minha infância toda, minha mãe pensou com osso buco, costela, porque é o resto. Pode crer que todas as punks agora, daqui a pouco, vão ficar carésimas também, né? É isso. Exatamente, essa, como é que chama isso? A gentrificação da comida. A gentrificação, justamente. Então o osso buco foi gentrificado, eu quase caí pra trás, eu disse que tinha que ficar com o osso buco, um osso buco, assim, era R$48,00, era um grande? R$48,00? É muito caro. Meu Deus, o que aconteceu? Então eu aprendia, eu aprendia a conhecer o que era a carne de segunda, mas eu não sabia o que era a carne de primeira, que foi louco, foi tudo o inverso, né? Sofa de cabeça de galinha e pé de pescoço e pé. Mas você sabe que é uma questão também cultural, né? Você vê a parte materna minha, que é marroquina, mas que teve que fugir do Marrocos uma época e foi morar na França, aí tem aquela sofisticação da comida francesa e tal. E minha avó fazia muito cérebro, essas coisas assim, miúdos e tal, que lá é tido como uma coisa super sofisticada, né? E aqui é carne de segunda, então é muito louco que dependendo do local onde você tá e da cultura, né? Realmente as coisas tomam outras proporções, né? É, talvez tenha sido algum Masterchef que fez algum prato com o osso buco. Com o osso buco, pois é, certamente ali não. Eu acho que foi isso, gente. Deve ter sido alguma coisa assim, porque foi de repente o osso buco virou uma carne sofisticada, não entende? Muito doido. Agora, feijão, você já me contou, né? Que feijão você sempre comiu, que seu pai não vivia sem feijão, né? É, era isso que eu ia dizer. Da parte da minha mãe tinha essa coisa de tentar variar, pensar como mal e tal. E da parte do meu pai, a cultura africana, a cultura também, que era muito perto dele, né? Do escravizado. Então é a cultura do feijão. Feijão rico, feijão com carnes, que é... Isso te dá sustento pra você o dia inteiro trabalhando. Então ele tinha isso muito forte. Meu pai sempre tinha essa coisa de, se ele tava se sentindo meio mal, ele comia um feijão mais temperado com mais carnes e tal, ou feijoada, né? A gente ficava falando que a gente nunca entendia por que a feijoada é quarta e sábado. Aí meu pai falava assim, você compra sábado, vai comendo ela ali até terça, na quarta se você compra de novo, vai comendo até sábado. É só todos os dias. Exato, porque é um prato que ele fica cada vez mais gostoso. Não, e tem essa coisa do que se fez a feijoada hoje, amanhã ela vai comer mais saborosa, né? Sim, aí conseguiu. Então essa coisa do dia seguinte. E o feijão também tem uma história engraçada comigo, que uma dessas vezes que eu não comia nada e eu tava com anemia, sei lá, talmente, e a minha mãe me levou no centro, espírita, e um preto velho me benzeu, enfim, deu um passo e falou pra minha mãe quando você chegar em casa, você vai fazer isso, você vai fazer isso por sete dias todo dia. Você vai dar pra ela um prato de feijão puro, com um fiozinho de azeite e um pouquinho de sal. Sete dias, tá? Quase uma mandiga. Pra minha mãe. É. E aí, eu não sei o que aconteceu nesse momento, mas disso pra frente eu fiquei boa, fiquei bem, melhorei da anemia. E eu nunca, isso passou de sete dias, porque eu nunca mais não comi feijão quase todos os dias da vida. Eu também, né? E eu tenho essa coisa um pouco assim, diferente do meu pai, eu adoro feijoada e tudo, mas é diferente. Eu fico dois, três dias assim sem feijão, aí já me dá um... fazer um feijão amanhã, né? Tá faltando alguma coisinha. Fazer um feijão, né? Parece que... E a gente lá na minha casa, meu pai sempre fez feijão com muita coisa dentro. O que tinha? Talo, ouve, espinafre, chuchu, giló, beterraba. Os meus amigos falam, nunca comi feijão com beterraba, só na sua casa. Porque eles faziam do feijão tipo uma sopa, assim. É uma delícia. Agora, voltando pra ocupação, o pessoal falou que comeu aqui o seu feijão com beterraba. Sim. Queria que você contasse como é que foi essa experiência lá, como é que você escolheu o que você ia fazer, porque é cozinhar pra muita gente, né? Quantas quentinhas foram? Seiscentas. Uau! É muito difícil. Foi muito difícil. Eu fiquei muito nervosa várias semanas antes, ansiosa. E aí eu pedi pra Cátia Lira, que é uma amiga... Cátia, você conhece, né? Sim. É uma grande cozinheira, pra ela me ajudar com os cálculos. Porque eu não tinha a menor ideia como é que eu calculava. A princípio eram quatrocentas e cinquenta, mas eu acabei calculando um pouco pra mais. Sobrou, que foi ótimo, então a gente conseguiu fazer seiscentas. E a gente trabalha com os insumos que a ocupação recebe de doação, né? Então, alguns dias antes de ir lá cozinhar, eles me avisam. Eles avisam a pessoa que vai. O que que tem? Eles recebem muito arroz do MST, feijão. Aí tem uma variedade de legumes, às vezes tem frutas. Então você fez a partir daquilo. É, a ideia é você comprar o mínimo de coisas, né? Pra poder aproveitar o que é a ocupação. E não gastar o caixa que eles têm lá da cozinha, que é pra sustentabilidade da própria cozinha, né? Então eu pedi pra comprar uma costela de porco, mas a costela tava muito cara, porque a outra também que foi gentrificada. Junto com o açougue lá que eles trabalham, falou, ó, o pernil tá mais em ponto. Falei, então beleza. Então veio o pernil. Então a única coisa que a gente comprou foi a carne. Uma parte das quentinhas era cortada e a outra era vegetariana. Tinha que ter uma opção de ser carne. E é isso. Foi um feijão rico, que era com todos os legumes que eles tinham. Tinha muita mandioca, muita beterraba, cenoura, repolho. E aí eu falei, tá, então vou fazer uma saladinha de repolho com gengibre, tentando combinar, né? E o pensamento de uma quentinha, assim, de uma refeição simples, né? Que é o que eu faço, trivial. Mas uma adrenalina, né? Como é louco trabalhar na cozinha, né? É muito louco. Foi incrível, um baita aprendizado, assim. No domingo, eu fui sábado fazer o pré-preparo, domingo, a gente começou seis da manhã. Às onze horas, tava embalando pra sair, né? Pra distribuir mais ou menos ali, meio-dia, uma hora, hora do... Aí acabou, distribuiu tudo, a gente almoçou, quem tava ali trabalhando, a gente comeu. Eu tomei uma cerveja, falei, vambora pro nível, vambora. Quatro da tarde, já me dá pra fazer um dia de hoje, eu tô comendo. Ficou morta, morreu. Aí eu fiquei, é, eu segurei, segurei a adrenalina, né? Eu entendi uma adrenalina de cozinha muito parecida com o show. Você fica ali, seis horas da manhã, eu tava esperta. Falei, caralho, dez horas da manhã, a gente já preparou comida pra 400 pessoas. É muita adrenalina. É um nível de adrenalina que eu conhecia, a não ser em show. Em show, outra similaridade, né? Do seu trabalho, da comida, tem muitos pontos em comum mesmo, né? É, mas essa foi a oportunidade que eu pude fazer essa intersecção. Porque, claro, eu fico adrenada cozinhando em casa, se vem visita, enfim. Se eu for cozinhar pra mais gente, ou uma festa. Claro que dá uma adrenalina. Mas é diferente. É diferente do que aconteceu ali na ocupação. A responsabilidade de temperar e estar saboroso. É, e eu fiquei um pouco frustrada, porque o feijão cozinhou muito. E aí ele... Sei, é isso aqui. Então quando a gente foi aquecer, ele tava quase desmanchando. É, cozinhar pra muita gente tem isso, né? Porque aí, em cima ele tava ótimo. Quando foi chegando embaixo, que é onde tava mais quente e continuou cozinhando, ele já tava quase um tutu. Mas deve ter ficado saborosíssimo. Ficou uma delícia. Não, eu acho que a comida ficou muito gostosa. O pernil ficou muito gostoso. Fiz um pernil com cravo e canela. Ficou bem gostoso. Foi demais. Eu quero ser voluntária no dia que você for cozinhar lá. Você tem fome de quê? Agora, de uma sopinha, de uma sopinha Thai. Um coco, é uma cidreira, cubinho de frango e cogumelo. Que delícia. Vamos comer, então. Brincadeira, que eu tô pensando nasci sopa desde cedo. Cara, eu tenho fome de conhecer. Eu sempre gosto de saber. Eu sempre gosto de aprender uma coisa todo dia. E isso tem a ver com a fome, né? Conhecimento sacia alguma coisa dentro de mim. Assim como essa sopinha que eu acho que eu não vou tomar. Porque eu até tenho as coisas pra fazer, mas tô com um pouco de preguiça. Eu tenho fome de saber coisas, de trocar. Tenho fome de... Conhecimento, né? De conhecimento. É. Nunca vai acabar, né? Com hibicultura. Hum! Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo. Rádio TV Mundo. Rádio TV Mundo. Brincando. Rádio TV Mundo. Vai gravar. Vai sair. Rádio TV Mundo. Rádio TV Mundo. Rádio TV Mundo. Rádio TV Mundo. Rádio TV Mundo.